Se a gente olhar nosso código, ele já está funcionando, ou seja, o conceito de CRUD inicial que era o propósito está funcionando. A gente tem um CRUD bem interessante ali para gerir os suportes. Beleza. Porém, agora vai entrar aquela segunda etapa do curso que eu falei, onde a gente agora tem que trabalhar tanto esse modelo ou a gente trabalha com o MVC, que é o que foi feito até o momento. Porém, agora a gente tem um desafio bem grande na mão onde tem que desenvolver agora uma EBI REST com os mesmos requisitos. E antes da gente ir para a próxima parte do nosso curso, que eu digo ter mais funcionalidades, é importante a gente trabalhar nessa feature agora para evitar muito retrabalho e ter que afotar muita coisa. Então, o que acontece? Agora, a gente vai ter que combinar alguns padrões. Vamos analisar aqui primeiramente o nosso controller. Vou abrir aqui o nosso controller, suporte controller. A gente tem que ir para pegar todos os suportes. A gente tem que ir para um suporte. E o que vai mudar de uma requisição, de uma lógica para outra? Ou seja, o que muda agora do nosso modelo MVC para o nosso modelo REST, onde a gente tem que trabalhar também com a API REST? Muda basicamente o retorno. O que eu poderia simplesmente fazer? Eu poderia criar aqui um repositório. Aí, nesse caso, faz sentido, porque o repositório teria a nossa camada complexa. Quando eu digo camada complexa, camada complexa no sentido de trazer dados. A gente já poderia também trabalhar com repositório, trabalhando com inversão de dependência. Esse é um conceito que, se você não ouviu certamente um dia, você vai ouvir. É um dos princípios do Solid, que a gente trabalharia com uma interface. É até bom, porque a gente tem o padrão do que vai retornar. A gente vai trabalhar com isso. É interessante. Vou trabalhar um projeto bem alto nível aqui. Mas entra um pequeno ponto, que é o que eu quero trazer agora, de provocação também. Pensa, a gente tem um desafio, onde eu retorno o MVC, ou seja, retorno a view aqui, a apresentação para o usuário é uma view, e a gente vai ter uma REST também. Eu simplesmente utilizo o repositório. Nesse pequeno exemplo aqui, vai funcionar beleza. Mas pensa o seguinte, por algum motivo, quando eu crio um novo suporte, então aqui no nosso store, quando eu crio um novo suporte, eu tenho que pegar esse suporte aqui e mandar um e-mail. Se eu jogo essa lógica simplesmente para o repositório, o repositório simplesmente faz a operação do banco, de persistir no banco e etc. Persistir, trazer, e coisas relacionadas à parte de banco. Essa responsabilidade de enviar o e-mail, por exemplo, que poderia ser N outras coisas, poderia enviar a log e fazer o que eu quisesse, eu teria que fazê-la aqui no nosso controller. Beleza, funcionaria. Mas, como eu vou ter dois controllers diferentes, um para responder para o API REST, e outro para responder as nossas views, eu duplicaria essa lógica. Então, o que a gente faz para resolver esse caso? A gente trabalha com outro partner, que é justamente o Service Layer. Então, a gente vai pegar esses dados, jogar eles para o nosso Service Layer. O Service Layer vai pegar esses dados, vai jogar para o repositório, que vai jogar ou trazer do repositório, e vai fazer o meio de campo entre o nosso controller e o repositório. Se tiver, eventualmente, alguma lógica, centraliza no Service Layer. Por exemplo, via o e-mail, registrar um log, fazer alguma operação, fica nele. De forma que, eu utilizo a mesma lógica, tanto para o nosso modelo MVC, quanto para o nosso modelo REST. Então, aqui a gente utiliza dois patterns. E entra um terceiro pattern, então a gente tem aqui, o primeiro pattern, vamos utilizar o Repositor, o Repositor Partner, vamos utilizar o Service Layer, e vamos utilizar também DTO. Por que que DTO? Quando eu peguei esses dados aqui, por exemplo, peguei os nossos dados validados, eu podia mandar um array para o nosso Service Layer, com todos os dados, e vai ser cadastrado no banco. Funcionaria só porque eu não teria um controle dos dados, ou seja, o tipagem de dados, do que eu estou enviando para o nosso Service Layer, mandar um array, que eu teria que validar os índices e tudo mais. Então, para isso, a gente vai criar um DTO, e eu vou mostrar depois, na prática, como isso vai funcionar. Por que que esse DTO vai atender a gente aqui? Porque, basicamente, ele vai ser uma classe com atributos públicos, simplesmente para ter os tipos que a gente vai passar de um lado para o outro. Então, por exemplo, o que é que eu vou passar no caso do Porsche? Eu vou passar o status, eu vou passar o body, eu vou passar, não só o status, vou passar também o assunto, o subject, e entre outras coisas. No caso do update, eu vou passar, além de todos esses dados, um ID. Então, por isso, um DTO. Então, a gente vai trabalhar com três partners diferentes, e nesse caso aqui faz muito sentido. Talvez agora, especialmente se você não tem, nunca está trabalhando com isso, nunca utilizou outro framework que te obriga, de certa forma, a utilizar esses padrões, esses padrões, agora talvez pode ser um pouco complexo, mas sim, vai fazer muito sentido utilizar esses três partners combinados. Lembrando que, reforço isso, se você tivesse um projeto bem simples, que é o que a gente tem até o momento, beleza, esse padrão aqui, do jeito que a gente trabalhou, está ótimo. Eu só poderia, por exemplo, pega esse suporte aqui, onde a gente injetou ele em todos os lugares aqui, praticamente todos os nossos métodos, injeta ele no construtor, injeta no construtor, faz uma vez só, fica mais simples. Tem umas melhorias, que eu podia fazer em cima desse modelo aqui, mas, como a gente vai utilizar outros partners, para combinar e deixar esse projeto, mais alto nível, para atender uma necessidade bem complexa, bem complexa no sentido de, necessidades diferentes, de respostas diferentes, então a gente vai ter que combinar, três partners diferentes, neste projeto. Então é isso que a gente vai ver, a partir de agora. Se tem nenhum tipo de romantismo, sobre esses padrões, a gente vai realmente utilizar eles, porque nesse caso, precisa, diferente de muitos projetos, que as pessoas têm que achar, que tem que utilizar repositório, simplesmente porque, está na modinha. Não, agora nesse caso aqui, faz sentido sim. Por A mais B, acabei de provar, que vai ser necessário. Então é isso aí, e, bora implementar isso.